A cada mês que passa, se dilata mais o atraso da folha de pagamento. No começo, Robinson atrasava um, dois dias. Agora, a faixa salarial dos que recebem menos, vai receber no dia 10 de dezembro. Essa era a data limite para os que recebiam mais, que já estão indo para o dia 20 do mês subsequente. Enquanto isso, o governador conta moedas para pagar o décimo terceiro. O funcionalismo público estadual está superapreensivo com esta situação e o governador não tem dado a satisfação que os servidores esperam.